Fala galera da X-Beginers Brasil, beleza? Tô voltando com o quarto vídeo aqui da série Harry Potter Demorou um pouco, porque demorou A gente tava de férias com o canal e essas coisas E eu não lembro nem onde eu parei agora Eu tenho que ver O que eu tenho que fazer agora? Faz um tempão Diretivo atual Eu não sei Ela tem uma pele Ela tem uma pele Ela tem uma pele Ei, Harry Eu tenho que... Sim, eu também Eu tenho que ver Eu tenho que ver Tá, vamos lá fazer uma passãozinha Eu soulemmente serei que eu sou de novo Aproveito, aproveito Bate as estupas de novo Tá, agora não me encontre forte Tô chique Bate as estupas de novo Meu, pode ser que eu já ouvi isso Não me peguei 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 Eu sou de novo Eu sou de novo Não me peguei Eu tenho que encontrar um potente Eu acho que você vai encontrar um potente Não, 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 não. All you need to do is choose the Entry Challenge on the Notice Board over there. Ok, thanks. Agora o quadro de aviso é tenho que ir com as notificações. Se você for esse record score for booing Voligilis Potions, você pode joinha na Potions Club. Voligilis Potions não é meu favorito. Algumas pessoas só usam para trexamadas para mudar seus vozes, mas isso não é mais para mim. Bem, é isso mesmo. É claro que eu vou fazer o meu favorito. Ok. A gente já está indo para o nosso canal. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?